De volta aqui no Circuito Fechado, com aquele espaço que vocês já conhecem há bastante tempo, que nós dedicamos ao assunto educação, sempre com oficinas do estudante, e conosco hoje, Adriana Karenina, que é coordenadora pedagógica do ensino fundamental, e que recebe toda a moçada. Aliás, a oficina do estudante abriu no ano passado, essa turma pela primeira vez, e foi tanto sucesso que vai ter que abrir mais. Isso mesmo. A nossa primeira experiência da oficina com o Fundamental 2 foi o ano passado, então em 2014 a gente teve a primeira turma de todas as séries. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E agora a gente está ampliando, teremos duas turmas de cada, do sexto ao nono ano, e aí com um novo desafio, uma expectativa muito grande para a chegada desses alunos. Os alunos que continuam com a gente, que já estão acostumados com a rotina, com toda a expectativa, e essas que estão chegando, que vão ter que se adequar a uma nova rotina, uma perspectiva... Uma nova exigência, né? Novas exigências, então agora é um novo desafio agora para 2015 com essa segunda turma. Uma coisa que eu falo bastante é a preocupação da oficina do estudante em ter essa relação do aluno com a família, escola, enfim. É um trio que tem que trabalhar junto, não é isso? Isso. Família tem que estar sempre muito presente no colégio, por isso que a gente tem a orientadora também, que é a Ana Paula, do Fundamental, que vem para fazer esse acompanhamento individual, cada aluno, um acompanhamento diário de todos os alunos, para que a família também tenha todo o conhecimento daquilo que se passa dentro do colégio. Porque eles precisam, a gente precisa da família e a família do colégio. Ainda dá tempo de vir? Dá, tem algumas vaguinhas. Então corre aí, ó. Não, mas a gente está com as turmas fechadas agora para o FUND, um número bom de alunos que dá para a gente fazer um bom trabalho. Corre aí que dá tempo.